Olá pessoal, nós estamos aqui para entregar o porta-panetone para o ganhador. Está tendo uma festa aqui, olha o bichinho aqui atrás. Então eu cheguei para entregar e está tendo festa. Então foi o Daniel Lima que ganhou e está aqui o ganhador. Vem aqui Daniel. Olha o seu porta-panetone, parabéns e obrigado por você compartilhar, tá bom? Parabéns pelo talento que você tem. Obrigada, obrigado. Valeu, obrigado. Ou que está aí, compartilhe e curte, tá bom? Agora pessoal, quem mais compartilhou foi a Silene Lima. Então ela foi muito compartilhamento. Eu trouxe para ela, ela não está sabendo, mas como ela está também nessa festa, eu trouxe para Silene um porta-panetone pequeno. Toma Silene, obrigada. Obrigada pelo compartilhar, que foi quem mais compartilhou. E continua compartilhando lá. Compartilhou. E curte a minha fanpage, hein? Eu ativarei compartilhando. E agradeço a todos vocês que compartilharam. Tchau pessoal, que o pessoal agora vai para a festa, tá? Tchau. 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 Tchau.